Opa e aí galera do youtube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal sobre Magic Duos ou Magic Duelos E hoje nós estamos fazendo a campanha, pelo menos também é a minha primeira vez de fazer a campanha A Moquete, a campanha egípcia aqui, com o nome do Gildon Um novo pacote de cartas aqui, que você libera as cartas comuns aqui As cartas que você não precisa comprar em Buster, quando você termina a campanha E aqui a premiação, vocês já sabem, a primeira campanha aqui é com o gatinho Vamos ver se a gente consegue fazer de uma vez Fazer de primeira, eu já tentei fazer uma vez Tive que regravar porque, hora vinha terreno de mais, hora vinha terreno de menos Então eu espero já ver uma mão equilibrada Meio equilibrado Então tá, vamos manter a mão E aí são algumas habilidades novas aí, tipo um balsamar Reciclar pra alguns é novidade, pra outros não E tem essa habilidade aqui, vem nesse minotauro Que é... Cadê? 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 Ah, caramba Uma criatura... Ah, tá exaurida Você pode exaurir E... Você exaure a sua criatura Deixa eu matar logo isso aqui Isso aqui vai ficar virando a sua criatura E vai ficar te enchendo o salo Na verdade eu nem mato, eu exilo Você exaure a sua criatura Ela não desvira na próxima etapa de desvirar De com exceção a criatura do cara não bloqueia Isso é interessante pra você dar um golpe final Você quer dar um golpe muito grande pra matar um police walker Coisa assim, é muito show de bola Mas pra ficar usando toda hora Você ficar sem criatura pra bloquear é foda, né? E aí tem esse dragão aqui Tive a habilidade do dragão O cara vai jogando Impeto... Opa, caralho Eu tô vendo a porra do Minotauro É... Dragão É... Portador da Glória Voar e ímpeto Opa Beleza Ah, e tem exaurir Ah, peraí Isso aí Portador da Glória Informa e ataca Quando fizer isso Ele causa 4 de dano A criatura alvo Ah, tá O exaurir dele é diferente Por exemplo Ah, tá Agora eu entendi uma coisa de Como é a primeira vez que eu vejo esse dragão Agora eu entendi Antes eu achava que exaurir Era só a criatura não poder bloquear Não Esse é o exaurir do Minotauro O dragão tem um exaurir diferente Ele causa 4 de dano Ah... A criatura alvo Que não seja um dragão Que o oponente controla Então não pode ser criatura sua Tem que ser criatura do oponente E não pode ser dragão Aí ele fica virado E na próxima fase desvira ele não desvira Esse aqui é o Embalsamar Que quando essa criatura estiver no cemitério Você pode pagar Uma branca 3 em colores Você mata ele Você exila ele E você põe uma ficha dele na mesa E outra habilidade dele é toda vez Que uma ficha entrar no campo de batalha Sobre o seu controle E ele ganha um ponto de vida Então... Eu entendi Então vamos lá Meter um Minotauro aqui Beleza E... Ataco Confirmo o ataque Não vou ex... Não vou... Exaurir... Não vejo necessidade de exaurir ele Se ele blocar a criatura do dele Ele vai morrer E vai pro cemitério Aí a qualquer momento Ele pode pagar 4 manas E trazer de volta Eu não entendi Porque vai vir muita mágica Com... Com... Vai exilar a criatura Pra não poder voltar Tá vendo? Ele pagou 4 manas Trouxe de volta E ganhou de vida Porque a habilidade de cima continua Ele só perdeu a habilidade de baixo O que é embalsamado Ele já tá embalsamado Na verdade ele... Ele é uma ficha Que é uma cópia Daquela criatura Então tá Beleza Deixo isso Ah tá É 5 manas do dragão Ah... Deixa eu ver Isso aqui é quando ele morre Morrer Cada jogador compra um card Ah Foda-se Não vou comprar merda nenhuma E vou matar essa porra Não é Muito maluco Não vou descer esses encantamentos Nem a outra mágica Vou usar os encantamentos Só quando eu tiver o dragão Porque esses encantamentos Não Não vou exaurir não Aqui ó Esse encantamento Funciona da seguinte maneira Quando ele entra em jogo Minhas criaturas ganham Mais 2 Mais 1 E... Vigilância E quando uma certa carta entrar Que é quando uma... Cartula Entrar no campo de batalha Eu devolvo Eu não sei se é o... Uma criatura que é tipo Cartula ou Cartula Sei lá Como é que fala isso aí Ou... Ah isso aqui volta pra minha mão Essa... Esse encantamento volta Da mesa pra minha mão Pra eu poder jogar de novo Então você tem que montar um deck Focado nisso Pra você ficar jogando ele voltando Acho meio idiota né Prefiro mais uma mágica instantânea Que dê mais 2... Mais 2 mais 1 E vigilância E já era Você surpreende o adversário E... Ah... Esse bicho aqui é chato Vamos ver Essa merda é 3-3 Voar E tem balsamar 5 Que é o mesmo custo de mana dele Hum... Que que essa mostra faz Reciclar 1 mana branca Tá Degr... Degridar Lampeja e encantamento Quando degradar e trocar por batalha Exilha permanente ao Que não seja um terreno Que um oponente controle até... Hum... Degridar Deixe o campo de batalha Beleza Ah... Então tá Hum... Eu vou jogar o card Pago as 4 manas Manda esse anjo pro inferno Fica aqui E bate com o Minotauro nele Terminar É só isso aqui Não sai do campo de batalha E que o Minotauro não volta Isso sim é legal Lampeja Um encantamento com lampeja Se essa jossa tivesse lampeja Ia ser mais útil Porque aí funcionaria com uma Magic Santana Tá bom Acho que a disputa tá interessante Ele me causa 1 e eu causo 3 Outro anjo Esse tem voar Vigilância 3-3 E reciclar Cadê o incinerar O outro desse aqui? Opa, dragão Agora é uma hora boa Pra gente usar a habilidade De... De exaltar do dragão Exaltar? É... Exaurir Ah tá Oi Tô tentando clicar aqui pra confirmar Ah tá Pronto Que eu sei que agora o dragão Não vai desvirar Na próxima etapa de desvirar Minotauro vai De qualquer forma Ele tomou 7 no peitinho Vai pra 8 de HP Talvez ele pare de atacar Com essa jossa aqui Ah, eu sei que o importante É que a gente tá com a vantagem Não, o ataque não parou não Provavelmente ele deve ter Outra coisa pra fazer Ele deve ter outro Bicho chato pra descer Ou só terreno mesmo? É que eu falo Tem hora que esses decks Assim Que a gente usa na campanha Tem hora que Só vem terreno Deixa eu ver O que isso faz 5 manas Quando Você pode exaurir Coração Conforme ele ataca Toda vez que exaurir As criaturas Você controla Recebe mais uma e zero Até o final do turno Ah, dois anubizinhos aqui Dois soldados de anubis aqui Legal Beleza Ele não tem ímpeto? Tem Então se eu exaurir Beleza Toca o foda-se aí Soca a porrada no cara E termina Próximo turno o dragão Vai poder atacar Ele vai desvirar Ele vai defender Com o bicho Lampejo Você pode exilar Criatura Alvo Se ela atacou Bloqueou nesse turno Devolva Aquele card De batalha Ele provavelmente Vai bloquear Meu Minotauro Pelo que eu entendi E foda-se Perdeu Perdeu Meu Minotauro E ele perdeu A criatura dele Se eu tivesse uma Mora Sobrana Em resposta Podia matar o bicho dele Meu Minotauro Ia ser considerado Bloqueado Mas pelo menos Não morria Né Beleza Tem balsamar Nem vi outra habilidade Dessa merda aqui Que eu vou matar Tocando foda-se Eu vou matar Isso aí Mora Branca Já mata Essa jossa Desce isso Vamos a habilidade E É Vigilância Agora é uma coisa útil E Foda-se Porque eu não vou virar Mesmo Tipo Minhas criaturas Estão com vigilância Por isso que é bom Esse negócio de vigilância Né Pronto Morreu Não tem o que fazer Filhão Tomou Na cara Yes Gostei Dessa habilidade É exaurir Cada uma Cada criatura Vai ter um exaurir Diferente O efeito De exaurir É o mesmo Pelo que eu entendi A criatura Não desvira Na etapa De desvirar Mas O importante É que cada exaurir É diferente Uma criatura Alvo não pode bloquear Outra causa dano Outra dá mais um Mais zero Para as criaturas Muito bom Cara Curti pra caramba Essa habilidade Meu primeiro contato Com essa nova edição E estou curtindo Pracas Ou Pracas Não Pacas Felizmente Eu tenho até vontade De montar um deck Pensando nessa última edição No card game Mesmo No físico Mas Infelizmente Faz tempo Que eu não encontro Ninguém Para jogar Entre meus amigos Ninguém parou Para jogar Então Estou só jogando Pelo online Mesmo Então É isso Então espero Que tenham gostado Eu particularmente Gostei Gostei muito Dessa nova edição A Monec A Mooncate Curti pra caramba Espero que vocês Também tenham gostado Por favor Não deixe de curtir Compartilhar Divulgar os vídeos Do canal Quem é inscrito Também Por favor Se inscreva Não deixe de clicar No sininho Para receber todas As notificações Do canal Muito obrigado Por tudo Ótima semana A todos